Iula viu o vídeo novo do Rick Do Rick? A Lívia sabe o nome dos jogadores do time feminino do CS e Iula não Cara, são muitos nomes pra decorar, entendeu? Fala 3 agora ou é demissão 1 O Crono 3G, sua desgraça, eu vou acabar com sua vida, seu filho da puta Galera, lembrei, é aqui a Kiza, a Tina, a Yoda e a Regiane Vídeo, lembrei todas E aí galera, eu tô aqui com a Iula Iula, responde aqui pra gente rapidinho Fala aí, 3 jogadores do MIBR Acabei, esqueci de acabar de falar, esqueci É heavy baile no va... É igual, é igual eu Agora vamos pro que importa Vamos ver o... as jogadas No caso, a jogada, porque só tem um vídeo É a Samira, eu acho que é a Samira, tá escrito aqui Aya Caralho Mandou um penta? Insano, tá? Eu acredito que seria a candidata certa pra MIBR Peraí, a MIBR? Só tem a agregar pro MIBR Pra quem? Pra quem? E jogar pelo MIBR Olá pessoal da MIBR Tem uma organização tão grande quanto a MIBR Pro MIBR, né? Fala disso Pro MIBR 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 Ai, chega! 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 Ai, meu Deus! Vamos ser um time, Lange! Vamos ser um time! Vamos ser um time! A gente contra esse cara ali da frente! Ai! Tô fudida, Lange! Tô fudida! Se vira! Ô, ô, ô! Fala de fudida! Fala de fudida! Ô, Timi, 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 se não mata tu, Lange! Ai! Filha da puta! Corou no frio da c... teu frio da c... teu merda! Seu frio da c... vai tomar no teu... Ô, esse vídeo tá mídia! Vamos! Bom! Caralho, o Fátia é tal gordo que o pneu não consegue jogar ele pra cima! Aí, quem mandou sua mensagem na live? Onde é que tá fuda? Açúcar! Tempero! E tudo o que há de bom! Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas! Mas o professor Tônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente e entra na mistura! Bozinha! Caralho, vocês são muito chatos! Vão tomar no cu! Não! A Bia é muito lindinha! Tomar no cu, polícia! Não, quer dizer... Ué, eu sou queiro, um macaco louco? Mas o que é isso? Parece que nossas garotas estão sendo monitoradas! Mas por quem? Ah, não! Esse é um vilão tão cruel, tão sinistro, tão desprezível! A única maneira segura de se referir a esse rei das trevas é simplesmente como... O meu chocolate! Chocolate lembra a bosta! Tá! Quem que vai cozinhar? Alguém tem que fazer a série! Gustavo Esquete! Eu vou servir! Tem que ir uma lavar louça e limpar o chão! Opa! Louça! Presta atenção! Yaya, você tem que botar o prato aqui pra mim pegar, entendeu? Eu sou cliente, me sirvam! Meu pai amado, velho! Ai, já limpa o chão, já limpa o chão! Caralho! Caralho! Já tá tudo! É? Porra, filho! Ele tem que subir lá! Tem muito foca na cozinha, filha! Caralho! Limpa o chão aí, tira a mão da minha carne! Me dá, me dá, me dá! Obrigada, viu? Meu Deus do céu! Quem é o roxo? Quem é o roxo? Que é o roxo cheio de plato essa mula! Não, lava a louça, Yaya! Lava a louça, Yaya! Lava a louça, Yaya! Vê o pedido ali, alguém... Calma, calma, calma! Lava o prato! Lava a louça, lava a louça, Yaya! Lava a louça, Yaya! Alguém joga essa mulher aqui no lixo! Quem vai comer? Eu tô com a mão suja! Eu não posso pegar no prato! Cara, é eu e a Bia fazendo coisa e duas patetas atrapalhando! Sai do meio, sai! É... Uma saudação, assim, japonês! Eu e a Bia somos os únicos cérebros pensantes e a gente ainda ataca uma outra, tá ligado? E a Bia a gente tem que ser mais feminista, mano! Atacar as outras mulheres, não a gente, tá ligado? Tá ligado? Tá, Bia, eu fiz as pazes com você. Não vou mais brigar com você, só com as outras. Goza mais... Mais o... Vixe! Que é isso, chat? Meu Deus do céu! Alexandre Souza, Breplus, 3 meses. Lula. 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 Bispo, 1, 2, 1, Breplus, 25 meses. Lula. Fogatti Breva... Peguei ele pela bunda! Toma! Ah, dá pra roubar o... Chapeuzinho dele também. Pô, aqui pode ir, vocês podem dar gol ou vai esperar até amanhã, não sei o negócio. Eu sou o Virgeni, né? Quem que falta? Falta você, a bunda. Lula. Já limpa aqui já, já limpa aqui já. Vai lavar prato, mulher. Ai, gente, lindo, o que que tu fiz aí, filha? Demorou muito, já limpei. Cara, mas a Ayula vomitou aqui, porra. Espanador da Show que parece aquela escovinha de limpar e raspa de bosta na privada. Caca, 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 puta que pariu. O Gustavo fica... Ai, ai, ela lava um prato, bota ali e para de jogar, tá ligado? Ah, ai, ai, ela tem TDAH? Eu queria comer. E aí, Ayula, vamos fazer uma carninha aí, mano? Tô fazendo. Nossa, e ela tava comendo? Ai, mas ela precisa trabalhar no trabalho. Vamos, mulheres, trabalham. Nossa, olha como você é, cara. Lava uma louça, vai. Coitada. Não sabe nem como jogar o verbo, essa filha da puta. Caraca. Ô, Ayula, tá faltando aqui, Ayula. Tá faltando o quê? Vai mais rápido aí, mano. Tá faltando o quê, cara? Tem que entregar junto, véi. Mas eu já... Caralho. Rápido. Rápido. O outro... Eu botei os dois, você que entregou pro cara de baixo, meu nome. É outro, olha aqui, olha aqui. Ah, oh, oh. Não tá prestando atenção. Perdemos. Foi embora. Eu quero ver. Aqui, ó. Aqui, se eu não entreguei, caralho. Vamos, mulheres, trabalham. Nossa, olha como você é, caralho. Você viu que eu entreguei? O cara pediu o bife. Não, presta atenção, Bia. Presta atenção. Presta atenção, ó. Presta atenção. Aqui, tu pediu o pedido primeiro, tá ligado? E aqui, tu tinha que atender primeiro, tá ligado? Eu fiz esse aqui e fiz o outro. Só que tu entregou o bife no de baixo e tu me xingou, tá ligado? Você não fez, é porque eu não fiquei prestando atenção no que você fez com a carne, né? Pra mim, eu tinha entregado e eu dei um risquinho na minha cabeça. Trabalho. Olha lá, entreguei a carne. Deixei a outra queimar pra tu entregar junto, porque foi a primeira que você fez, tá ligado? O meu cérebro funciona em ordem. Boa, meninas, as pazes duraram exatamente três minutos. Nossa, olha como você é, cara. Lava uma louça, vai. Não sabe nem como jogar o verbo, essa filha da puta. Caraca. Ô, Iula, tá faltando aqui, Iula. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê, cara? Tem que entregar junto, vem. Mas eu já... Caralho. Rápido. Rápido. Eu botei os dois, você que entregou pro cara de baixo, meu nome. É outro, olha aqui, olha aqui. Não tá prestando atenção. Perdemos. Foi embora. Nossa. Porra, tá jogando na vontade, hein. Eu botei os dois pedidos... Calma! Eu botei os dois pedidos juntos. Tu entregou um pra mesa de baixo e tá falando de mim. Vai se fuder num forte só. Preste atenção, caralho. Zaralhou, galera. Que zaralhou? Mano, nossa... Eu botei o mesmo pedido de uma... De uma mesa. Foda-se. Reiniciei. Já reiniciei. Já reiniciei. Eu não quero mais jogar, tá ligado? É bom jogar em amigos. Fiz essa missão ontem. Chorei horrores. Não, o cara chora como um genxi empate. A gente ia ter que fazer dois daquele jeito. É que se você entregasse o de cima, eu ia ter mais tempo pra fazer o de baixo, sua filha da puta. Caralho, meno. Tu não entende meu ponto. Tu não entende meu ponto, meno. Se tu botou o primeiro de cima, tá ligado? Tu pediu o primeiro de cima, tu tem que entregar o de cima primeiro, tá ligado? Como você pediu o primeiro, meu sabio já ficou programado. Tem que fazer o de cima. Eu entreguei as carnes juntas. Tu foi lá e entregou seu parado. Vai se fuder aqui, ó. Pra tu, ó. Já reiniciei. Eu não quero mais jogar, tá ligado? É bom jogar em amigos. Fiz essa missão ontem. Chorei horrores. Não, o cara chora como um genxi empate. és What the hell? A irei horrores. Relax. Ai, eu amei Ai, ai, ai. Ai, derrete, derrete. É igual eu. Foda-se. Eu fiz. É igualzinho. Já reiniciei. Já reiniciei. Eu não quero mais jogar. É bom jogar aí, amigo. Fiz essa missão ontem, chorei horrores. O cara chora com um ganchinho empate Relax Não é a MIBR, é o MIBR Cara, eu tô ficando muito engraçado por eu ter feito aquilo Mas pelo Rick ter dado tanta ênfase, tá ligado? Ele deu tanta ênfase que ficou um milhão de vezes mais ridículo, tá ligado? Ai, ai nossa, tô até com dor na coluna de tanto rir, puta que pariu Ai Caralho Relax Relax Canta o hino do MIBR Não é a MIBR, é o MIBR Cambada de filhos da... Uma versão quer conhecer Acostumei com a sensação de ter poder Sou tão de mim mais, antes eu já fui você Sou tão de mim mais, antes eu já fui você Vai tomar no cu Caralho, esse vídeo ficou mídia Ai, assim ficou bom Forgatim, meu filho é hétero Ai Ele joga até futebol O filho dele indo chutar uma bola Ai Caralho Vai tomar no cu Tá Vai tomar Ai Tô morrendo Vai tomar no cu Ai Ai Assim ficou bom Forgatim, meu filho é hétero Ai 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 Caralho Nossa Tchau Ai Tchau 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 Tchau